Pode ligar que eles vão te atender, sim. Aprova o seu crédito por telefone, assistência técnica, pronta entrega, sede própria, que é muito importante, né? Isso é muito bom. Agora, tem condição de pagamento especial, principalmente você que procura um pacote. Vamos mostrar um pacote aí pro pessoal. Esse é o Duron de 1.2GB, acompanha a mesa, cadeira, Windows XP e você ainda leva um Big Box. Olha aqui, ó, o Big Box você leva tudo isso por R$ 2.130,00 ou R$ 0,24,00, R$ 149,00. Você gostou? Então, vem até a Rua Natal 1023 aqui na Moque, o telefone de vocês, qual é? É 61211910. É, Spritou, aproveite. Vem.